Nesse vídeo eu quero te contar 5 motivos pelos quais a sua vitamina K está baixa. Ah, doutora, mas por que eu tenho que me preocupar com essa vitamina K? Eu vou te contar no final do vídeo e eu vou te ajudar a melhorar a sua vitamina K. O primeiro motivo é bem óbvio, é você não come alimentos que tenham vitamina K. O segundo motivo é você até come os alimentos que tenham vitamina K, mas não come gordura. A vitamina K precisa de gordura para ser absorvida. Então se você tirou toda a gordura da sua dieta, daí não vai ter jeito. O terceiro motivo é que você tenha vitamina K, só que o seu intestino tem um problema de absorção de gordura e consequentemente de vitamina K. Isso vai acontecer em algumas doenças, como fibrose cística e obstrução do biliar e problemas intestinais mesmo. Então se tiver um aceleramento do fluxo das fezes, você vai ter menos absorção da vitamina K. O quarto motivo é um motivo bem conhecido de outras deficiências vitamínicas. Por exemplo, toda vez que a gente toma anticonvulsivante, a gente pode ter uma baixa de ácido fólico e também de vitamina K. Por isso você que toma remédio para convulsão e às vezes a gente usa esse tipo de remédio para dor crônica, tem que ficar de olho se a sua vitamina K está ok. E o último motivo, parece contrassenso, já que precisa de gordura, é usar muito óleo mineral. Se você usa muito óleo mineral, você também tem uma baixa absorção de vitamina K, porque o óleo mineral impede essa absorção. Ah, doutora, em crianças, bom, recém-nascido ele vai ter a vitamina K que recebeu da mãe na placenta e normalmente a gente repõe na maternidade e aí ele vai levar algumas semanas para conseguir absorver a sua própria vitamina K. Bom, e aí se você ficou curioso, o que vai acontecer no seu sangue se você não tiver vitamina K, eu vou te contar agora. A primeira coisa que acontece é que você vai ter sangramento, porque a vitamina K é fundamental na produção de fatores de coagulação, que vão impedir esse sangramento. E como que a gente resolve esse problema? Repondo a vitamina K, a gente pode fazer um suco verde com folhas cruas, porque a gente sabe que nas folhas verdes escuras a gente tem uma quantidade alta de vitamina K, associado com algum, por exemplo, óleo de coco, alguma coisa que vai aumentar a gordura e a absorção dessa vitamina K. Se você gostou desse vídeo e da dica, só deixar aqui no comentário. E se você tem alguma sugestão de alguma vitamina para a gente conversar aqui, me manda!